Música Olá, muito bom dia pra você que tá ligado com a gente em mais uma edição do Agora na Primeira Segunda-feira de 2016 pra acordar, Márcia Lasman já está aqui ao meu lado, ela que hoje veste a cor do ano de 2016 pra ela, a cor azul e também desejo seu feliz ano novo, afinal de contas, o ano está só começando, passando, claro que não imagina, de jeito nenhum Não, é só bastidor É só bastidor, deixa só lá no meu computador pra falar, se você tá, já tá de cara, deixa lá a foto, deixa lá Feliz ano novo, Amaral! Feliz ano novo 2016, maravilhoso, de muita saúde e prosperidade pra você, Amaral! Com muita bike, muita natação e muita corrida, muito triatlo, Amaral! A gente tem que desejar esporte também, a gente não pode desejar só dinheiro, saúde, claro, e claro, saúde é com perto de esporte Feliz ano novo pra você, pra toda a sua família, pra Robertinha, pra todo mundo e o Feliz ano novo principalmente pra você e eu tô desejando esse Feliz ano novo meio atrasada Você tá falando um pouco mais rápido, o que que aconteceu? Tô ligada a 220! Começa o ano logo assim, 220 E eu tô dando esse Feliz ano novo meio atrasada porque eu não tava aqui na semana passada Parece que tá assim, 42... Eu tô diminuindo, eu já tô diminuindo, tá percebendo assim? A pessoa tá começando a falar um pouquinho... O batimento cardíaco leva... Tá acelerado, tá nervosa! Bom dia, Amaral! Bom dia, você que tá aí do outro lado, são 11 horas e 8 minutinhos Estão começando mais um programa da comunidade com muita alegria, com muita felicidade, com essa empolgação toda de sempre, né? Graças a Deus, Márcia! Olha só, Amaral, estou com agora impresso, tava com saudade agora Tô com saudade, Amaral, uma coisa, olha! Segunda-feira, 4 de janeiro de 2016, tá aqui o nosso Agora Impresso, aqui na Câmara 1 Com o nosso querido Sidomir, que está aqui atrás, trazendo pra gente informações do nosso Agora E a gente destaca, infelizmente, começa essa segunda-feira aí com notícia ruim Homem é espancado, morto e jogado em poço na Zona Leste É destaque do nosso Agora Impresso de hoje, destaque também do nosso programa da comunidade Esta é a edição de número 1296, que você compra aí em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade Por 50 centavos apenas, a pessoa me pegou na hora que eu tava baixando pra enxergar o valor Falei, virou um ano, vai ver que aumentou, né? Não, não aumentou, 50 centavos só E você fica muito bem informado em mais de mil pontos de vendas espalhados aí por toda a cidade, Amaral O azul é de propósito, Marcelo Asmar? Assim, né? Esse vestido, na realidade, Amaral, não estava servindo, né? Aí a pessoa deu uma apertada na dieta e tal, aí ele que entrou hoje Na dieta? Eu tô meio sem respirar, mas... Na dieta, fim de ano e tal Te juro, Amaral, olha, acredita? Eu comi bem, acei e tal, jantei bem, comi uns docinhos, que a gente só come doce na época de festa Mas eu consegui entrar no vestido Eu não tô respirando muito bem não, sabe? Mas a gente tá seguindo Eu perguntei, porque você e Priscila Gama, Priscila Gama, que apresentou... E Marquinhos e Pereira, Marquinhos também fez azul hoje Vai, pode continuar Eu não perdi a tradição de dormir, dizer, se eles interromperam Priscila Gama, Priscila Gama também tava vestindo azul, né? Num boletim em tempo aí Eu fiquei imaginando que deveria ser algo mais proposital, né? Pudu azul É mais ou menos isso Eu não sei o resto da letra Amaral! Eu também não conheço essa música, não É da Baby Consuelo Foi um pouco diferente Olha, eu quero falar com você que já tem o seu cartão de adiantamento salarial O Avancar, cartão eletrônico que tá fazendo maior sucesso na cidade de Manaus Porque lhe dá a possibilidade de antecipar 20% do seu salário naquele momento de aperto Você tira o Avancar da carteira e faz a sua compra Foi um sucesso no fim de ano E eu acredito que vai ser um grande sucesso em todo o ano de 2016 O Avancar está à sua disposição Você que é servidor público, solicite o seu Avancar Cartão de adiantamento salarial É muito fácil Se você já tem o seu, mais fácil ainda É só ligar para 0800-046-4620 E pedir que o pessoal desbloqueie rapidinho E você já pode fazer suas compras Isso, Amaral! E olha só, é uma rede enorme de estabelecimentos credenciados aí Estabelecimentos credenciados Pra você poder fazer a sua compra na farmácia, no mercadinho Abastecer seu veículo, num posto de gasolina disparado aí pela cidade Olha como eu tenho visto postos de gasolina que aceitam Avancar E olha só, esse aqui é o meu, viu? Desbloqueado e ativo Então você que está aí do outro lado, não fica sem essa oportunidade não Desbloqueia seu cartão, usa Nós lançamos várias promoções em novembro e dezembro no ano passado Esse ano aí, fica esperto aí Que já a gente vem com outra promoção pra você que está aí em casa, viu? Então esse aqui é o cartão de antecipação salarial São 20% E você que é micro empresário, médio empresário ou grande empresário Também pode adquirir a sua maquininha Avancar Essa maquininha é muito mais barata também nas outras bandeiras Você usa tanto pra Avancar como usa pras outras bandeiras também Mastercard, Visa, Credicard E é muito fácil Você também vai ligar pra 0800-046-4620 E adquirir a maquininha Avancar Porque com ele você só tem a ganhar, né Amaral? E Marcelo Asmar, se apertar meu amigo, corra pro Avancar Se apertar aí no bolso você já sabe como é que funciona Corra pro Avancar Você que é servidor público, não perca tempo Aliás, estamos chegando à casa dos 100 mil cartões desbloqueados E vamos passar muito bem nos próximos meses Marcelo Asmar, passar dessa meta que é bacana Então corra logo Pegue o seu Avancar, desbloqueie Você que é comerciante, 30904829 Peça a maquininha, equipe da Prover Cartões Aliás, um feliz ano novo a toda a equipe da Prover Cartões Que nesse momento está assistindo a gente por lá Abraço pessoal, bom trabalho, excelente semana Pra vocês que estão acompanhando a gente aí na Prover Cartões Avancar com ele Você só tem a ganhar São 11 horas e 12 minutinhos, Amaral Vamos lá, Amaral, dizer que está no ar o programa Vem aqui comigo, vamos aqui no meio Vem, não Não, 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 não Não dá pra vir pra cá, não Deixa eu mandar um beijo, Amaral A tia, eu conheço a tia Não, o Tchaca Tchaca, Tchaca, não Não, o Tchacalma Ah, Tchacalma Olha só, dê um beijo Ah, eu quero mandar um beijo Muito grande Falaram alguma coisa aí Estão dizendo aqui no meu pensamento Já conhece o meu leitorado O Ivan Nascimento está mandando um beijo muito grande pra Ellen Que foi nossa estagiária Que esteve conosco aí Na semana do Natal, produziu matérias aí Matéria do Batman Foi até personagem de matéria Foi personagem da matéria do bolo caseiro, Peguei Ellen Gosto de bolo Ela gosta, adora o bolo Um grande beijo, Ellen O Ivan está te mandando, está te desejando aí um feliz ano novo A gente também aqui, um feliz ano novo Ela está assistindo o programa? Muitas felicidades, muita alegria Com certeza absoluta Ela assiste todos os dias Ela não perde um Ela não é doida Ela perdeu, eu não sei Então, acho que sim Eu quero mandar um beijo também, Amara Olha só Eu passei o fim de semana lá no Golf Resort E o pessoal assim Maravilhoso Eu quero mandar um beijo Fatura, gente Não, paguei Parcelado em seis vezes Paguei lá Parcelado em seis vezes Uma fatura pro Resort lá Mas a gente vai Eu quero mandar um beijo especial pro pessoal do serviço Os garçons Todo mundo que estava lá O pessoal do entretenimento Maravilhoso Você jogou o Golf? Joguei, Amaral Sério mesmo? Acertei todas as bolas Mentira Não, você acertou a bola Mas o objetivo do Golf não é acertar a bola É levar Fica sapar Botar a bola lá dentro dos buraquinhos Robson Teixeira, que é o AIS Nunca pensei que meu marido soubesse tanto É que a gente tá ouvindo o meu pensamento Deu o impacto do Chaves Tata Aí, Amaral Robson Teixeira ia lá Armava pra mim E eu acertava a bola Armava? Armava, igual sinuca É, Marcelo, agora bacana Tem alguém especial lá? Que o Golf Rizote fica ali em Rio Preto e Eva Na hora do VAR 10,60 km Se não estou enganado E é uma beleza Eu quero mandar um beijo pro Joniel Que era um garçom maravilhoso Que tava lá Um trabalhador O cabra não parava um minuto Amaral De 8 da manhã Às 10 da noite Joniel tava correndo Pra cima e pra baixo Quero mandar um beijo também pro André Caria Que falou Rapaz, eu não sei Rapaz, sei que o cara é proativo Viu? Trabalha muito Pra Luzimeire Que tava me atendendo também lá na mesa Pra todo mundo lá Do entretenimento Pessoal super divertido Super bem humorado Muito legal Você sabe que hoje é aniversário Do nosso querido Ribamar O nosso faz tudo Ribamar tá fazendo aniversário E nesse fim de semana Ele postou no Facebook A seguinte frase Estou com saudade Estou com saudade dos nossos cafés regionais de domingo Ele está com saudade Então Ribamar nesse dia especial Receba também aquele abraço e aquele beijo Peixinho Coração explode Da apresentadora mais azul da TV amazonense Um avatar Márcia Lasmar Hoje eu estou de avatar Pra você Que aperreia o nosso juízo Mas a gente te ama Pronto Ribamar É ele, Ribamar Pessoal obrigado pela audiência O Agora tá só começando Hoje tem informação Destaque de polícia Comunidade Tem o balanço dessa chuva Que já tá causando prejuízo E preocupando muita gente Então ligue, participe, denuncie Porque o Agora já está no ar